Música Sejam bem-vindos à agência de leiria da Manpower Portugal, empresa de trabalho temporário e recrutamento direto. Para nós é com grande orgulho que recebemos o reconhecimento por partes profissionais dos nossos clientes. Ele valida aquilo que é o nosso compromisso diário em compreender aquelas que são as principais necessidades do cliente e as tendências do mercado. Para nós ele valida aquilo que tem sido a nossa condução desde há três anos consecutivos que recebemos esta distinção e norteia aquilo que é o nosso dia-a-dia para a promoção e o impacto com a criação de empregos sustentáveis. Efetivamente, a tecnologia está a transformar o ciclo de venda da gestão de talento. Na Manpower Portugal, beneficiamos do efeito bloco. E o facto de sermos uma multinacional americana, dispomos da nossa própria plataforma de ATS, altamente customizada àquelas que são as necessidades locais, as quais tem a integração de AI que ajuda com o processo de screening. Contudo, é aqui que se torna absolutamente essencial o contributo de cada consultor que temos nas nossas equipas, porque é o contacto humano que ajuda a fazer a fidelização de relações mais profundas, nomeadamente aquilo que é o contacto com o nosso candidato. É através do contacto humano que conseguimos fazer a validação, nomeadamente das soft e human skills absolutamente essenciais, adaptadores no mundo do mercado de trabalho altamente desafiante. É por isso esta conjugação entre a tecnologia para reduzir o time consuming com a integração da humanização que vai criar o sucesso do nosso serviço. No Manpower Group estamos constantemente a fazer estudos, não só a nível internacional, mas também localmente. Com eles conseguimos fazer a antecipação daquilo que são as tendências e as previsões do mercado, nomeadamente perceber a forma como as empresas atraem, gerem, compensam e desenvolvem talento. É o facto de fazermos a utilização holística juntamente com o local, que através da análise de dados, que nos vai criar capacidade competitiva de prever aquilo que é o futuro e de conseguirmos estar um passo mais à frente. O Manpower Group foi distinguido pela 15ª vez como uma das empresas mais éticas do mundo e também o melhor local para trabalhar pela igualdade LGBTQ pelo 7º ano consecutivo. Isto é algo que vem de topo. Começa com o nosso Country Manager que verte toda esta forma de estar para todas as lideranças de maneira a conseguirmos ter um impacto social positivo. Na Manpower, nós temos a Manpower Academy. É uma submarca que oferece formações corporativas e cria desenvolvimento de talento, que é, portanto, direcionada diretamente para o candidato, quer para o cliente. Aqui nós promovemos o upskilling, junto dos nossos candidatos e trabalhadores, e do reskilling, de maneira a tornar-nos mais adaptáveis a novos postos de trabalho. Conseguimos criar ofertas formativas à la carte, completamente ajustadas àquelas que são as necessidades de candidato e cliente.